O DJ aqui no bar, mas geral te darem um papo e sei que é a nova arte, é a nova arte, show É tipo assim ó, lançamento em ó, ela quer a ostentação, quer ficar com o cheque Pode fazer uma proposta mulher, vê se tu não se esquece O do que é carro do banco e não pode usar de ouro São mama eu e o bom de todo, são mama eu e o bom de todo Quem anda no jet ski, no meu e a de novo é São mama eu e o bom de todo, são mama eu e o bom de todo Vou te dar meu papo reto, preste atenção, é o MC Alain, soltando agora um pancadão Se você não tá ciente, aqui eu faço o número 1 A nova arte, show, tá ligado ao Zulzonzon Olha só o que eu vou te falar, a irmã é o meu talento É a nova arte, show mano, a top do momento All sobre os snaquem, né É, mas eu acho que é oочку É, mas eu vou teimo fazer É o amor É É o Larry É o país É o país Obrigado.